Pessoal, há pouquinho tempo, uma subformação da Tintivo Blue, a Jack Hammers, entrou em estúdio para poder gravar duas músicas que a gente já tocava desde 2014, 2015, e que não tinham sido gravadas ainda em estúdio. Então, esse momento aqui vai ser para fazer uma delas, uma música da gente, composta em 2015, se não me engano, chama Night Jack Junk Joes, essa música está disponível na plataforma da Tintivo Blue no YouTube, youtube.com.br, está disponível no Spotify, está disponível no Instagram, está disponível em todas as plataformas, as mídias digitais estão aí, tá? Fica acompanhando, segue a página da gente e vocês vão ter acesso a todas essas informações e mais novidades que vão surgir por aí, ok? Então essa é a autoral. Se chama Night Jack Junk Joes. E aí Night Jack Junk Joes. A CIDADE NO BRASIL Onde is my heart's on a ride Oh, night Hey, 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 muddy child Life runs spinning forward You got me gone Hey, 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 lost the world Blew me a way to find out there to be love Hey, 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 muddy child Life runs spinning forward Let me go Hey, hey, lost the world Blew me way to find out there to be love Oh, boy Legenda Adriana Zanotto